E pode se esperar dessa noite maravilhosa, desse domingão aqui em Itaboraí. Conta pra gente, quem ainda tá em casa, pode vir pra cá. Irmão, oi, Pedrinha, muito obrigado aí, boa noite pra vocês. E nós estamos trazendo aí pra Itaboraí um samba de raiz, samba puro, de raiz. Hoje teremos a presença ilustríssima do Pedrinho da Flor, né? Vencedor do Samba do Salgueiro em 2024. Diretamente de São Paulo, Silvana Truva, Carol Vitalino da Trip Music, Helena Kimmer da Isambista, Trip Music, Adriano Canguru e nosso lançamento aí do Du Magalhães. Estourando tudo. Estourando tudo, quebrando tudo. Maravilha, quem tá em casa dá tempo de vir ainda, né? Dá tempo, nem começou ainda, tá começando, tá na esquenta. Fica aqui, só vou lembrar, galera, em Itaboraí, naquela entrada ali em frente ao bar do Caranguejo. Primeira direita, sinto da vovó aqui, olha. Tá bombando, galera, animadíssima aqui. Então dá tempo de vir, você vai estar assistindo. Vem, vem pra cá e vem. As ações mais esperadas da noite hoje é Carol Vitalino. Quando aí, quando aí que tá a ansiedade, mais ou menos, mais uma participação, Carol? Pra mim é um prazer estar aqui na Toca da Pestruz, né, gente? Nesse projeto maravilhoso do Indy, Sofá Trip Music, trazendo as sambistas, né? Helena Kimme, Silvana Truva, Carol Vitalino, Dudu Magalhães, Pedrinho da Flor e Adriano Canguru. É só fera. A galera tá por aí, cara. Você, com essa, que ainda não chegou, faz o convite pra galera vir. Então, a galera dá tempo ainda de vir. Fica aqui no começo da São Miguel, né? No sítio da vovó, né? Toca da Pestruz dá tempo. Bem que dá tempo, gente. Samba de raiz da melhor qualidade. Sensacional!